O concurso municipal das Sete Maravilhas de Caxias foi lançado durante cerimônia no Centro de Cultura. É uma criação da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. O principal objetivo é destacar as riquezas de Caxias. Imagine mil pessoas visitando e se alimentando todo dia e visitando o nosso artesanato. Vai ver o que existe de belo, o que existe de bonito e automaticamente vai ter nisso um ponto para poder comprar e levar o nosso artesanato muito mais longe. Toda cidade que se preze, que tem turismo como fonte de renda, ele precisa ter as lembranças do seu município. O evento foi uma das atividades em comemoração aos 185 anos de emancipação política de Caxias. 185 anos de emancipação política da cidade de Caxias, uma cidade histórica, uma cidade rica em cultura e no seu patrimônio histórico. E o resgate desta data é de suma importância para o nosso município. Para votar, basta acessar o site da Prefeitura, caxias.ma.gov.br, até o dia 30 de julho. Um projeto que conta com vários parceiros. A gente pede que todo mundo participe e chame as pessoas para participar, porque é importante nós marcarmos esses sete pontos. Os 17 é, na verdade, só a primeira edição. Sete Maravilhas de Caxias, porque daí nós vamos estar podendo propagar os principais pontos. Porque nós queremos trazer o mundo para conhecer Caxias. E começa tudo daí e vem muita coisa boa aí.